Eles se conheceram neste ponto de ônibus. Fernanda chegava cedo e deixava o carro dela estacionado em frente a uma padaria. Ia pro ponto e entrava no ônibus que segue pra Goiânia. Foi num dia assim que ela conheceu Alan. Isso foi cerca de 20 dias antes do crime. Eles conversaram, mas ali trocaram apenas o número de telefone. Fernanda se assustou quando Alan foi parar na casa dela. Ele também, morador de Bela Vista de Goiás, conseguiu todas as informações e foi procurá-la. A partir daí começou um relacionamento intenso. Tão intenso que em poucos dias Alan já demonstrava alguns traços da personalidade dele. Ela tinha falado que ele era muito ciumento, que ele era um cara ciumento. Agressividade ainda não, né? Porque era muito recente, né? Mas ela revelou que ele era muito ciumento, que inclusive ela tinha que ligar pra ele 5 horas da tarde quando ela deixava o supermercado. Até que no dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira, os dois iriam à casa do irmão de Alan em uma chácara em Bela Vista de Goiás. No caminho, uma discussão. Eles estavam próximos ao destino final, em uma estrada de chão. E conversavam, segundo o que Alan disse à polícia, sobre os filhos dele. Fernanda teria chamado as crianças de filhos bastardos. Alan se enfureceu e parou o carro. Eles desceram e Alan deu uma gravata no pescoço da Fernanda até ela desmaiar. Arrastou ela pela estrada de terra e deu várias pauladas na cabeça da gerente. Até ela morrer. Depois voltou com ela pra dentro do carro. Levou por 50 quilômetros nesse carro. Até chegar numa mata fechada como esta daqui. Entre Piracanjuba e Caldas Novas. Lá ela abandonou o corpo. Voltou no dia seguinte, na quinta-feira, com um galão cheio de gasolina. E atiou fogo no corpo da Fernanda. Enterrando em seguida. Depois foi até o carro, pegou a tampa de uma caneta que tinha uma flor em cima dela. E colocou em cima do túmulo que ele mesmo tinha feito. Depois disso, ainda na quinta-feira, ele busca a ex-mulher e dois filhos dele. E leva a família pra passear em um shopping da capital. Cenas de circuito mostram que ele chega no carro de Fernanda às 2h55 da tarde. Ele entra com o bebê de cinco meses no colo. Depois, no elevador, Alan abraça a ex-mulher. Se olha no espelho e mexe no cabelo. Não demonstra qualquer tipo de nervosismo. Ele pega o carrinho e sai. Eles ficaram lá por cerca de três horas e meia. Alan comprou comida, brinquedos e uma mamadeira. Tudo no cartão da gerente. Às 6h28 da tarde, com Alan no banco da frente. E aí as mulheres com as crianças no banco de trás. Eles saem em direção a um supermercado. No dia 14, sexta-feira, a família de Fernanda vai com Alan, a delegacia de Bela Vista, registrar o boletim de ocorrência comunicando à polícia o desaparecimento da gerente. Ele finge preocupação com a namorada, mas os policiais já desconfiavam de tudo. No sábado, bem cedo, Alan vai à feira hippie em Goiânia. Compra roupas e calçado novos. Passa boa parte da manhã lá, usando novamente o cartão de crédito de Fernanda em tudo o que ele comprava. Neste dia, ele parou de atender as ligações da polícia. Eu advirto que ele não pode deixar a cidade, que para ele atender as ligações. No sábado, ele já não atende mais as ligações. E na terça-feira, ele é preso. Ele estava se dirigindo ao estado do Pará, onde ele tem um primo. E foi pego no estado do Tocantins. O corpo só foi encontrado na madrugada da última terça-feira. Uma semana depois do desaparecimento. Alan confessou o crime e contribuiu com a polícia, contando onde estava escondido o carro de Fernanda e também onde estava o corpo. Para finalizar o inquérito, falta pouco. Alguns laudos de DNA ficarem prontos e o depoimento de uma amiga da gerente, que deve ser intimada em breve. Eu vi a amiga, eu vi a mãe dela também, o pai, com mais detalhes, para saber realmente a efetiva motivação desse crime. O que mais chamou a atenção da polícia? A frieza dele, né? A frieza dele, né? Ser uma pessoa muito fria, um relacionamento recente. Ele mata a moça Fernanda por um motivo banal, entendeu? Revelando realmente que a personalidade dele é de uma pessoa que sofre, né? É um transtorno, né? Mas isso não o torna incapaz de saber aquilo que ele está falando. Não, não, não. Ele, ele, a pessoa, o, a pessoa psicopata, ela não é, ela não é inimputável.